Fala galerinha! Eu tive que economizar tempo até no vídeo de abertura de hoje, hein? A minha meta é bater uns mil quilômetros hoje. Se tu és novo no canal, te inscreve logo aí, acompanha, sai curtindo tudo. E claro, compartilha com a galera aí que gosta de uma trip dessa. Bora, bora pro vídeo! Meu Deus do céu, olha isso, gente. Nossa senhora. Filha da mãe. Tô a 200 quilômetros, pelo que eu entendi. De Tocantins. Se Deus quiser, eu chego antes de uma hora da tarde no Tocantins. Enfim, bora ver o que me aguarda pra hoje, né? Bora lá! Pessoal, como eu falei pra vocês, eu saí daquele posto pra procurar um posto um pouquinho melhor. Eu já rodei 79 quilômetros exatamente e não encontrei. A região já mudou muito. Dá pra notar no vídeo aí. O clima tá bem diferente já, né? Pera aí que essa música aqui vai atrapalhar. Pera aí que vai pegar a música. Pronto. E o clima mudou muito, galera. A vegetação, tudo mudou. Tá muito quente já, muito quente. Eu tô torrando já aqui. Eu vou completar logo mais uns 100 quilômetros. Aí eu aproveito e abasteço, já como alguma coisa. Enfim, já faço tudo o que tenho pra fazer. E volto a dar mais informação pra vocês. Eu vou rodar 200 quilômetros, considerando a outra parada lá, né? Mas enfim, deixa eu chegar nesse outro posto. Tudo bom, irmão? Bora lá, galerinha. Parei aqui, aproveitei pra tomar, foi um banho logo também. O calor tá medonho aqui. Eu tô em Porangatu, a 60 quilômetros mais ou menos da entrada do Tocantins. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o pneu da minha moto. Arrumar umas coisas e seguir. Ah, bora ver. É, aparentemente... Ainda vai dar pra seguir. Seguinte, galerinha. Eu tomei um banho aqui, deu uma esfriada no corpo. Ao mesmo tempo que... Enfim, deu uma relaxada, né? Mas... Eu tô a 360 quilômetros de alto do paraíso. Eu acredito que eu consigo, sim, chegar hoje. São 11h40 da manhã. Cres, aqui que eu tô melhor. São 11h40 da manhã. E... Se eu tiver uma coragenzinha a mais aí, eu consigo ir pra Araguaína hoje. Mas é... É chão. Eu vou esperar a resposta do Bob, que é um amigo meu que mora em Araguaína. Ver se tem a possibilidade de eu chegar lá hoje. E assim que eu chegar em alto do paraíso, eu... Eu vejo o que eu vou fazer. Mas, enfim. Bora batendo um papo no meio aí, dessa estrada. Bora lá. Bora lá, galerinha. Vou deixar o posto aqui. E aí... A gente consegue... Conversar melhor. É o seguinte. Daqui a 365 quilômetros, eu chego em alto do paraíso. Fica paralelo a Palmas. Por mais que seja próximo de Palmas, eu vou perder tempo se eu entrar em Palmas. Então, Hamilton, desculpa aí de novo, irmão. Conversei com ele, ele entendeu. Ele mesmo falou pra mim que não valeria a pena entrar em Palmas. Se for só pra dormir, né? Eu vou chegar no final da tarde, assim. Mas... Dependendo do horário que eu chegar... Porque eu acredito que eu vou chegar umas 4 horas da tarde. Vai depender também da fome, gente. Eu ainda não almocei. Se eu parar pra almoçar, eu vou perder bastante tempo. Então, eu vou segurar a fome aqui. Eu não tô com fome, realmente, agora. Mas eu vou segurar aqui o máximo que eu puder. Pra poder eu... Eu conseguir rodar esse tempo aí. E se tiver que parar, eu paro de noite, né? Eu já almojanto. Mas, enfim. Eu... Bora ver o que eu consigo rodar hoje, gente. Hoje é o dia, ó. Hoje é o dia de rodar. Que nem que... Nem se amanhã eu pare lá em Paragominas. Visita o Bruno aí, amigo meu. Enfim. Vou ver o que eu faço em relação a isso. Bora deixar esse assunto pro final da tarde. E aí eu tenho... Conclusões melhores. Acabou que eu não... Eu não mostrei pra... Eu não falei mais com vocês esses 200km aí. Eu não mostrei muita coisa pra vocês. Porque tava acabando tanto a memória do meu... Da minha bateria... Da minha câmera. Mas também tava acabando a bateria. Então, eu unia ali o útil, o agradável. Dei uma relaxada também. E, enfim. Só pra concluir, gente. Eu tô falando isso tudo pra vocês também. Porque eu resolvi... É... Na minha cabeça, como eu já havia dito. Eu não consegui... Mostrar muito bem o que que aconteceu em São Paulo. Mas, enfim. Eu fui pro litoral. Já na expectativa de... De... Já na expectativa de ir pra... Pro sul, né? Pelo litoral. Mas... Eu tive aquele problema com o microfone. O microfone deu ruim. Eu tive que aguardar mais um tempo. Pra poder... O Duda dar uma consertada nele. E, nesse meio tempo... O que que aconteceu? Eu recebi a... Proposta do São Paulo. Pra ir lá em Baurueri. No aniversário dele. Encontrei com ele. Mostrei isso aí pra vocês. E tudo mais. E também... Coincidiu de estar no período do dia do espaço. O que, infelizmente, não adiantou de nada. Porque a mãe do meu filho resolveu... Viajar com o meu filho no dia do espaço. Mas, enfim. Isso aí já também... Já passou aí a... A amargura. Vamos dizer assim. É... Vou... Beleza. Aí, enfim. Eu fui pro litoral, né? Voltei pra São Paulo. E aí, na sexta-feira, gente. E é pra concluir esse assunto. Nessa sexta-feira, agora. É... Hoje é terça. Então, só pra vocês terem uma noção de tempo. Eu recebi o resultado do meu exame. Que era um exame que eu pensei que era um trauma no meu pé. E aí, já começa de um lado pro outro. Minha mãe e minha irmã... É... Falando sobre o exame e tudo mais. Eu não tava entendendo. E no exame eu não tinha prestado atenção. E lá no resultado... É... Apareceu que há a possibilidade de ser um tumor de células gigante. A minha irmã já teve problema com isso. Graças a Deus, tá bem. E aí, enfim. É... Minha mãe ficou bem abalada pela possibilidade de ser ruim isso aí, né? E aí, no sábado, eu tive que decidir o que fazer. Já que eu não tenho plano de saúde fora de Belém. E... Não tenho condições financeiras. Nem apoio, assim, de... Sei lá, ficar sem andar ou não, tudo do tipo. E ficar em outro estado. Eu decidi voltar agora pra Belém. Pra resolver isso. Entenderam? Então, essa é a história toda aqui. Acabou que eu não consegui falar pra vocês direito aí, mas... É... Aproveitando quem não viu os episódios anteriores aí, dessa minha vida louca. Dá pra ter uma noção de tudo aí. Um resumo. Claro, assistam pra me ajudar. Mas é isso. Beleza? Isso aí... É meio que... A terceira temporada. Final da terceira. A quarta e a quinta. A quarta é a ida pra São Paulo. A quinta é Belém. E essa aqui... Não, aí tem a sexta aqui, a São Paulo. Essa aqui é a sétima temporada, gente. Eu acho, sei lá. Ainda nem editei isso aí. Mas é isso, galera. Gente, como vocês podem ver, eu tô a 60 quilômetros de... da entrada ali de Tocantins. Cara, mudou demais a vegetação e o clima, cara. Do nada, eu comecei a sentir calor. Mas foi de uma hora pra outra, assim, realmente comecei a sentir calor. E um calor absurdo. Inclusive, falei no São Paulo. São Paulo me deu uma orientação aí de não rodar esse horário mais. que eu vou ter que desobedecer ele. Não rodar esse horário é uma questão da temperatura mesmo. O pneu queima mais. A pressão aumenta. Enfim, pode gerar problema, né? Mas eu vou ter que arriscar dessa vez. É isso que eu tô falando. Hoje é o dia. Amanhã eu dou uma maneirada. Amanhã e, possivelmente, depois amanhã. Beleza? E é isso, galera. Deixa eu rodar mais um pouquinho. E daqui a uns 90 quilômetros, que eu já andei 11, Eu converso mais com vocês. São 11 e 56. Eu provavelmente vou falar com vocês aí Uma hora da tarde. Bora ver como é que vai estar meu nível de fome. Bora, bora lá. Vou rodar aqui mais um pouco e já já falo. Bora dar mais uma parada. Essa vai ser só pra abastecer e seguir. Ainda aguenta um pouco mais aqui a fome. E, cara, combustível 6 e 36. Tá caro o negócio, viu? É, galerinha. Dá um banho nela aqui também pra ver se ela esfria. Porque, meu irmão... Tá quente o negócio, viu? Bora lá, galerinha. Eu já tô a 255 quilômetros de... Paraíso do Tocantins. Eu acho que eu estava falando, inclusive, Alto do Paraíso. Alto do Paraíso fica em Goiás. Se eu não me engano. Posso tá... Deixa pra lá. Vou tá falando besteira aí. Mas, enfim. Pelas minhas contas, eu já rodei 440 ou 450 quilômetros. Eu vou fazer um... Um trajeto agora de 120 ou 125. E olha como é que tá aqui. Dei uma molhada no pneu pra ver se dá uma esfriada, mas... Eu tava dando uma olhada aqui. Eu não sei se vocês conseguem reparar, mas... Parece que ele... É porque tem algumas áreas que... Que não são desgastadas como outras, né? Mas, olha, aqui, por exemplo... Parece que... Desgastou macho. Tá muito quente o asfalto. Ai, ai. Bora. 120 quilômetros vou rodar agora. Não sei onde eu vou parar, mas acho que eu passo por Gurupi. E aí a próxima parada já é em Paraíso Tocantins. Beleza? Bora lá. Chão. Bora lá. É, galerinha. A fome tá começando a apertar. Não vou mentir pra vocês não, viu? Cara, uma coisa que eu ia comentando com vocês ali... Mas, enfim. Esperei parar aqui pra falar. Ô, meu pai. Agora. Eu... Eu estava... Eu estou, na realidade, em Alvorada. Acho que não tá sujo, não, né, minha lente? Eu estou em Alvorada. Se eu não me engano, ou eu passei por Alvorada, ou foi em Alvorada que deu o problema com o meu pneu. Há um ano atrás, exatamente, galera. A gente tá em Agosto. Eu estou em Agosto, agora, na realidade. E... Eu tenho quase certeza que foi esse período. Foi justamente esse cenário, galera. Mesmo, enfim... Tá muito quente, gente. Muito, muito quente mesmo. Eu passei um perrengue. Eu passei um perrengue danado empurrando essa moto aqui, por quilômetros, quilômetros mesmo. Foi de 11 horas da manhã, umas duas horas da tarde, alguma coisa assim. O perrengue todo. Mas, graças a Deus, encontrei lá o Seu Paulo. Eu não sei se eu comentei direito aí, mas eu falei que eu fui pro aniversário do Seu Paulo em Baurueri. E Seu Paulo foi justamente o caminhoneiro que me salvou, pô. Mas, enfim... Gente, eu vou rodar aqui mais esses 120 quilômetros, mais ou menos. Vou passar por Curupi. Eu tô fazendo intervalos grandes, porque... Enfim, é só reta, gente. É reta e o cenário é o mesmo. Já falei, muito caminhão. É muito caminhão. A vegetação aqui, a mesma. É muito caminhão, carreta. E reta. Só é reta, 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 reta. Eu não vou dobrar em nenhum lugar. Até praticamente chegar... Em Belém não, né? Em Ananideu, ó. Mas, enfim. Deixa eu seguir aqui, galera. Bora lá. Até o próximo take aí pra vocês. Motocicleta R$ 5,90. Imagina o resto. Isso... Eu não rodei nem 2 quilômetros ali antes de desligar. E aí já apareceu a placa do pedágio aqui. E aí eu lembrei de falar isso pra vocês. Tem muito pedágio. Tem muito pedágio no... Entre Goiás e Tocantins, né? Na realidade, até eu chegar no Maranhão... Quer dizer, é Tocantins, isso. Até eu chegar no Maranhão... Vai ser... Muito pedágio, pessoal. Muito pedágio mesmo. E o pedágio é esse. É uma média de R$ 5,00. Esse aqui é R$ 5,90. Deixa eu... Aproveitar e apagar logo aqui. Espera lá. Ih! Não acredito que eu peguei a entrada errada aqui. Na outra? Acho que eu não passo, não. Acho que eu não passo, não. Eu acho que eu não passo aí, não. É porque ela não vira muito. Ai, caramba. Espera lá, galera. Deixa eu voltar ali pro outro lado. Ô, minha amiga. Se tá... Ó, tá verde ainda. Ai, ai. Tudo bom? Crédito, por favor. Oi? Não passa? Não entendi. Não entendi. Não. Teu nome é Ruth, é? O nome da minha mãe. Não, não. Obrigado. Bom trabalho, viu? Ai, ai. Bora. Bora rodar. Mais uns 120km agora. Partiu. Olha aí, galerinha. Tô aqui em Gurupi. Deixa eu ver. 76km rodado já. E olha o tamanho dessa obra. Foi interditado um pouco mais lá atrás. Agora que eu resolvi ligar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Mas olha o tamanho dessa obra na avenida principal aqui. Eles colocaram, interditaram, né? A principal e jogaram a gente na periférica aqui. Fizeram mais ali pra trás, eu tava observando. Fizeram um buraco mesmo. Parece até que vão fazer um túnel ali. Bora lá. Vou rodar mais 50km. Graças a Deus, tá indo bem. Olha aí, ó. Espero que eu não pegue multa, multa. Muita multa, se vocês me entendem. Se é que vocês me entendem. Ai, ai. Tô com fome, galera. Tô com fome, tô cansado. Mas, eu quero tentar seguir mais um pouco. Cara, eu ainda não consegui entender, olha. Essas praias que tem no Tocantins. Eu realmente não visitei ainda. Bora ver se em alguma oportunidade eu dou uma olhada. Vou até dar uma pesquisada aqui. Nem vê no Google eu vi. Olha aí. Viaja a obra. Bora. É, galerinha. Cheguei aqui em Aliança Tocantins. Eu já consegui rodar muito, muito mesmo. Uma boa quilometragem aí. São... Deixa eu dar uma olhada aqui. 2h28. 14h28. Só que eu ainda quero ir pra Paraíso Tocantins. Ainda tem tempo pra rodar, aproveitar pra... Pra seguir mais na frente. O cansaço vai ser de uma vez. Ai, meu Deus, olha como é que tá aqui. Vai ter editado aí uma via... Não sei quantos quilômetros. E debaixo desse sol aí parece que é... Que o inferno é eterno. Rapaz, olha outra coisa aqui. Seis e cinquenta e nove o combustível. E o rapaz que trabalha aqui falou pra mim... Que esse posto é o mais barato da região, cara. Cara, é muito caro a gasolina no Tocantins. Muito, muito caro mesmo. Eu já tinha... Já tive essa experiência. E de leso, de novo... Eu não me precavi e abasteci meus tanques extras, né? Pra... Pra não precisar pagar tão caro, assim. Mas agora já era. E a pressa... Com fome. E esse sol aqui não ajuda. Já deu uma olhadinha no meu pneu aqui. Tá do mesmo estado, graças a Deus. Pelo visto, eu acho que eu vou conseguir sim chegar em Belém com esse pneu. Então, graças a Deus, eu vou conseguir dar uma economizada. Imaginei trocar esse pneu indo pro Paraguai ou alguma coisa assim. Mas, graças a Deus, deu certo. Deixa eu voltar pra estrada, pessoal. Não vou demorar muito, não. Vou ficar perdendo tempo. É... Não vou nem descansar, não. Vou só seguir. Bora. Bora lá. Esqueci de falar pra vocês. Eu rodei... 127 quilômetros. Então, pelas minhas contas aí, tá dando 570 quilômetros rodado hoje. Eu vou rodar mais... 127... 570, bora arredondar pra... Pra 10 aí. 580... 680 quilômetros, se tudo der certo. Bora ver se... Se depois desses 680, eu ainda vou ter... Saúde aí pra... Nossa, por onde é que sai? Ainda vou ter saúde na minha coluna pra... Pra conseguir rodar mais um pouco. E eu acho que eu tô fazendo essa conta errada, viu? Porque tava dando anteriormente... 700 e uma fração. 700 e alguma coisa, quilômetros, ou... Enfim. Eu vou verificar depois aí. Assim que eu parar, eu confirmo essa quilometragem. Mas eu vou rodar agora mais 127 quilômetros. Bora lá. Bora lá, galerinha. Agora eu lembrei, hein? Quando o... Quando o Seu Paulo me resgatou aí, né? Me ajudou. Essa aqui foi minha última parada. Eu tô em Fátima. Foi nessa... Nessa cidade aqui... Que eu fui até uma loja de peças, uma loja de moto. E eu brinquei com... Lá na frente falando que o cara tinha saído pra dar uma cesta, né? Pra dar um cochilo. Foi um pouquinho mais na frente aqui, galera. Que... Não teve mais jeito. Que eu comecei a... A empurrar mesmo a minha moto. E se alguém não tá entendendo sobre o que eu tô falando... Um dos primeiros vídeos que eu fiz... Eu acho que é a... Eu tô assistindo como segunda temporada. A segunda temporada, o final dela... Foi... Quando o meu pneu deu... Deu ruim, né? Explodiu o meu pneu. E... Eu não consegui ajuda em lugar nenhum. E só quem foi me guinchar aí... Foi o... Seu Paulo. Seu Paulo é motorista de ônibus. Inclusive, Ibe de novo. Tava no aniversário dele aí... Esses dias agora. Eu vou ver se eu ando mais um pouco aqui... E tento mostrar exatamente onde é que foi que eu... Ele me resgatou, né? Bora ver se eu consigo... Parar no lugar certo aqui que ele... Inclusive, olha... Trevão de Palmas. Essa... Esse restaurante aqui, essa lanchonete... É da... Família do... Do Dantas, se eu não me engano. Ou do Dantas. Dantas é... É uma outra pessoa aí que me ajudou... Na verdade, que conheci... Lá em Aracaju... Desculpa, Aracaju não... Araguaína, Tocantins. O que talvez hoje... Eu consiga dar uma parada lá. Bora ver como é que vai ser o cansaço. Você é bem mais distante. Bem mais à frente. Mas bora lá. Bora seguir. É, galerinha... Mais trânsito parado aí, ó... Aproveitando a sombra do caminhão aqui... Matando essa forma. Falta pouco já, faltou 70 quilômetros pra chegar. Bora. Olha aí, galerinha... Uma fazenda de supositórios gigantes. Olha aí, galerinha... Se eu não me engano... Se eu não me engano, foi aqui que o... Se eu não me engano, o Seu Paulo parou pra me buscar. Se eu confirmar aqui. Mas eu lembro mais ou menos disso. Eu passei por Nova Rosângela. Rosângela. Foi aqui, galera. Foi aqui mesmo. Olha aí, Seu Paulo. Ih, foi aqui mesmo, pessoal. Boa. Cara, eu rodei, viu? Nossa, agora que eu fui prestar atenção. O tempo que eu demorei, olha... São... Fez 90 quilômetros agora. Eu vou marcar depois. Tentar botar na edição aí. Quantos quilômetros, mais ou menos, foi que eu rodei. Valeu, Seu Paulo. Abraço aí pro senhor. Quando eu for pro sul de novo, eu marco mais uma vez pra tomar um café com esse cabra. E bora. Bora rodar. Próxima parada agora. Paraíso. E o top 20. Bora. E o top 20. E o top 20. E o top 20. Quando a life shows an open door A chance at the purest gold Quando a life shows an open road You know you should write For a gift that you've been told And write this open road This open road This open road Olha lá galerinha, deu a look aqui Eu verifiquei quanta que tem, quanta que eu fiz exatamente Foi 778 km Mais de 222 km Eu faço logo esses mil aí e adianto a viagem São 4h40, então vai pegar mais um tempo de estrada aí Deu uma descansada agora Agora eu vou voltar pro chão Bora lá galerinha 222 km Pra eu conseguir bater Meus primeiros mil quilômetros em menos de 24 horas Ou pelo menos mil quilômetros dirigindo direto Nunca fiz isso Nunca procurei fazer também Mas Já que pra tudo tem uma primeira vez Bora Título desse vídeo aí Vai ser meus primeiros mil quilômetros em um dia Bora ver Bora ver se vai rolar isso mesmo Tanque cheio É liberdade Eu vou falar pra vocês mais um quilômetro Mas bora Mais cem quilômetros, né Mais cem quilômetros E a gente conversa um pouco mais Bora lá galerinha Já são Seis e doze Eu tô A doze horas e doze minutos Dirigindo E acabei de completar Novecentos E vinte e seis quilômetros Falta bem pouquinho pra eu Pra eu bater mil quilômetros Eu vou dar uma parada aqui pra abastecer E vou seguir Mas Os próximos cem quilômetros Vão ser no escuro aí Então Vou mostrar pra vocês Só quando eu chegar Em algum lugar aí Bora lá Deixa eu abastecer Bora lá galerinha A última parada de hoje Eu já tô Vai ficar feio Pro meu lado Falar isso Mas vou falar Já tô com a bunda doendo Ai meu Deus Novecentos e uma fração de quilômetros Só hoje E antes de eu De eu fazer a última parada Na realidade Eu já vou ter completado As mil Então Se Deus quiser Assim que eu vou mostrar pra vocês A minha chegada Em algum lugar Eu vou ter completado Eu vou ter completado Mais de mil quilômetros De rodados Só hoje Bora lá Tá daqui a pouco Tô cansado E tô com fome Mas bora Galerinha Galerinha Muita coincidência Gente Eu vim no caminho Lembrando Rapaz Da comida Desse lugar Especificamente Aqui Que comi com o Seu Paulo E aí Eu fui completar Os mil quilômetros Acabou que passei Me meti aí Pra Araguaína Não cheguei ainda lá Mas tô precisando Abastecer E olha onde eu parei Olha aí Seu Paulo Mesmo restaurante Que a gente viu Da última vez Ó Ô coisa boa Graças a Deus É galerinha Deixa eu jantar Ah Ah uma ou janta Tô morto Nossa Eu tô destruído Olha a recompensa De hoje Olha isso É Paulo Funcionou bem É galerinha Já consegui Matar o que Tava me matando Aqui A fome E vou seguir Rumo a Araguaína Agora Deixa eu mostrar Um pouquinho Pra vocês Aqui desse espaço Olha lá 20 pontos Se serviu Pegou só o churrasquinho Ali no fundo E é só dado Já dei aquela parada Já dei aquela parada Tava batendo um papo Passando um pouquinho De tempo Aqui Meu novo amigo Cícero E ele perguntando Pra mim Rapaz Mas tô roda Sozinho Rapaz Falou mais a quantidade De gente Que a gente vai encontrando Batendo papo Na rua Valeu Valeu Bora galera Araguaína Agora Partiu Boa sorte Pra todos os motoceros Do Brasil E pros caminhoneiros Também Tamo junto Rapaz Bora Agora sim Valeu Cícero Tudo de bom Amém Amém Cheguei galerinha Tô em Araguaína Tocantins Depois de exatamente 1101 km Na minha aguinha aqui São 10h20 da noite Tudo bem que eu parei ali Pra jantar Acabei dando uma enrolada Conversando Mas gente Demorou e foi o chão Eu tô Exausto 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 mesmo Bastante dor Mas Amanhã a gente conversa Amanhã a gente se fala E no próximo vídeo Pra vocês Eu conto como é que foi Direitinho essa viagem Bora